Manifestação aqui no centro da cidade de Pedreiras, mais precisamente na Praça Correia de Araújo, olha só ao fundo, diversos professores e não somente professores, mas também servidores de outras secretarias, a Secretaria da Saúde, de outras secretarias da Prefeitura de Pedreiras com salário atrasado, exatamente meu amigo, inclusive aposentados. Vamos acompanhar essa situação e deixar você bem informado a respeito de mais esta situação que acontece com a Prefeitura de Pedreiras em relação ao atraso salarial com esses servidores que aqui estão. Nós sabemos que o repasse do Fundeb não deixa de vir, nós sabemos disso, todos são sabedores e a gestão também, que o repasse do Fundeb vem cada mês e não é pouco. Então, por conta disso, tem que haver um planejamento para que o salário dos servidores não chegue a ficar atrasado, como no caso, hoje nós estamos ainda sem receber o mês de dezembro. Segundo a administração, querem nos pagar dia 30 de janeiro. Dia 30 de janeiro, repito mais uma vez, é para estarmos recebendo o nosso salário de janeiro e não de dezembro. Por conta disso e por conta de outras reivindicações que nós temos pedido, solicitado a gestão municipal e não termos tido essas reivindicações obedecidas, nós decidimos em Assembleia irmos para as ruas de Pedreiras hoje levando nosso protesto, a nossa advertência, nosso repúdio. Não aceitamos e nem iremos aceitar enquanto os servidores de Pedreiras forem prejudicados, principalmente por falta do seu salário em dia. Foi promessa de campanha do prefeito Antônio de França não atrasar o salário de ninguém, principalmente o salário dos professores. Mas hoje o que se vê são pessoas, funcionários públicos com essa camisa na cor preta. Isso significa o luto? Morreu o salário de vocês? Significa tristeza, é lamentável que isso esteja acontecendo. Os servidores da saúde também têm recebido os seus salários com vários dias de atraso, já há bastante meses atrás. Inclusive tem aposentados também que estão nessa situação? Exatamente, os aposentados, por incrível que pareça, receberam ontem o mês de novembro. De novembro? De novembro. Mas tem uma situação, é descontado o salário dos servidores ativos para poder pagar o salário dos aposentados. Então não deveria, em tese, haver esse atraso salarial? Com certeza. É uma situação que, segundo a administração, a folha de pagamento dos aposentados chega a 700 mil e o que se recolhe dos ativos, dos servidores da ativa, do patronal, da Câmara, não chega a cumprir essa folha. É por conta disso que acontecem os atrasos. Mas eu acredito que, tendo um planejamento, a gente espera que a situação seja resolvida. Porque é inadmissível que, em pleno século XXI, os municípios aqui da região, recebendo o rote do petróleo, que tem um percentual, se não me falha a memória, de 25% para a educação, nós estejamos com os nossos salários em atraso. Não é um dia, não são uns dias, é um mês de atraso. Então, se chegar dia 30 de janeiro, nós estaremos com dezembro e janeiro sem receber salário. Só para finalizar, em uma frase, como é que a senhora classifica esta situação do município, da prefeitura, em relação aos atrasos salariais? É lamentável, é vergonhoso a gente, a população de Pedreiras, ter depositado as suas fichas, a sua confiança no gestor que veio com a mudança, até porque o mesmo é servidor público. E, mediante isso, deveria sim olhar com os bons olhos. Então, o que a gente pode definir com uma frase bem mesmo, a caráter, é falta de respeito com os servidores do município de Pedreiras. E ainda aqui na manifestação dos salários atrasados, a reivindicação dos funcionários públicos da prefeitura de Pedreiras, eu estou ao lado aqui da dona Isabel, ela que é agente de saúde aposentada, exatamente. Na fila do morro de fome. Como é? Na fila do morro de fome. Na fila do morro de fome. Mas olha só, ela tem uma música especial para cantar aqui, e ela quer falar isso para que Pedreiras toda e região ouça essa canção. Que música é essa? Ah, olha, essa música, porque eu sou líder comunitária, venho de muito tempo. Antigamente, nós passamos uma situação muito difícil aqui, que a gente cantou essa música sobre a área da saúde, que na área da saúde ela dizia assim. Se a saúde está precária, vejam porque chegam as verbas, mas ninguém vê. Nosso povo está carente, mas que coisa indecente. Aí vai, né? Como no momento de hoje eu reduzi ela, e aí só cantei esse refrão. Se tudo isto acontece, vejam porque chegam as verbas, mas ninguém vê. Porque nós estamos com o salário atrasado, mas não é a falta de dinheiro, não. O dinheiro está na conta. Não sei de quem, mas sei que na minha não é, viu? Então agora a gente espera que essa situação possa se resolver, e essa situação principalmente de desrespeito possa ter fim. Com fé em Deus, esperamos sim, esperamos que o que ele errou até agora, ele lembre do que ele prometeu. Acertar e não se repetir a situação. Isso era o que ele prometia, apesar de que eu sofro, mas não tem remorso, né? Porque nós estávamos em palanque diferente. Mas eu espero que isso chegue ao fim, porque se não chegar é ruim para ele. E que não é bom para mim, não. A falta de respeito é tão grande que se colocou os professores das ruas, ou aqui em Pedreiras, é pelo motivo que não era para existir. A falta de pagamento. Nós estamos no século XXI, o prefeito, o prefeito municipal, está com atraso do mês de dezembro. Nós sabemos que tem até o quinto dia, mas já está vencido, senhor prefeito, está vencido. Então, o senhor tem uma proposta aí, de pagar o dezembro só em janeiro. Agora dia 30 de janeiro. Aí completa-se dois meses. Dois meses. Em janeiro, o senhor vai pagar dia 28 de fevereiro, sempre com o salário, é um mês em atraso, e o comércio, a responsabilidade do trabalhador que trabalhou dignamente, honestamente. Então, esse ato, senhor prefeito, é um ato pacífico, no entanto, de indignação dos trabalhadores. O senhor está devendo, o senhor está devendo aos professores, aos servidores da saúde, da administração, enfim, todos os servidores, principalmente, senhor prefeito, os aposentados. Os aposentados que não deveriam estar em atraso, porque os trabalhadores ativos que estão trabalhando, é que pagam os aposentados, e é descontado todo mês. Todo mês o senhor desconta do contra-cheque dos trabalhadores que estão em ativo. Então, é para pagar os salários dos aposentados, e está em atraso. Então, não se deve fazer isso. Pague hoje o dinheiro que o senhor está devendo aos trabalhadores, porque o dinheiro já está em conta, o dinheiro já está em conta, nós sabemos disso. O dinheiro já está na conta? O dinheiro está na conta desde dezembro. Desde dezembro, o recurso, o governo federal já encaminhou todos os recursos, já finalizou todos os recursos, e nós já fizemos os cálculos. O recurso que entraram durante o mês de dezembro, durante o ano todinho, já daria para ter quitado o mês de dezembro. Professor, se esta manifestação é pacífica, por que o prefeito Otânio França não tem coragem de aparecer aqui? É isso. Nós estamos solicitando. Ainda está em cruço o movimento. Nós pedimos a presença do prefeito para justificar o porquê que dele, da administração dele, por que não está, por que está em atraso. O que nós queremos é que o senhor pague o que deve aos trabalhadores. Vereador, qual a sua opinião diante de tudo isso que está acontecendo com o salário dos professores e os demais servidores da Prefeitura Municipal de Pedreiras? A gente só vem a lamentar mais essa atitude truculenta dessa administração, que se diz de ser de honra e de trabalho, mas que de honra e de trabalho não tem nada. Os nossos professores e servidores, como eu acabei de falar, ao invés de estarem planejando o ano letivo de 2018, estão aqui reivindicando salários atrasados. Isso é um absurdo em pleno século XXI. Nossos professores que são pais, são mães, de alunos, das nossas crianças, que têm inúmeras atribuições. Ao invés de o município estar ajudando essa categoria, não. Está deixando eles de cócoras. Isso é um absurdo. Em pleno século XXI a gente viu uma situação dessa. E estão aí os professores se reclamando da falta de salário. Não é falta de dinheiro, é falta de planejamento, é falta de gestão. Eu sempre disse que essa gestão é amadora. Ela só veio para brincar de administração no município de Pedreiros. E está aí o resultado. Os professores na rua, as obras da cidade todas abandonadas, recursos federais. E a gente só tem a lamentar. E o vereador sempre esteve aqui do lado dos professores, dos servidores. E vai ser assim sempre. Entrando prefeito, saindo prefeito, posso eleger prefeito. Mas eu nunca vou recuar das minhas obrigações. Que é estar do lado do povo, do lado dos servidores, do lado dos mais humildes. E vai ser assim sempre.